Nesta sexta-feira, o caminhão que se envolveu no acidente de ontem na BR-459 entre Caldas e Santa Rita de Caldas ainda estava no local. A batida foi com uma caminhonete Hilux, onde estavam cinco pessoas. Três morreram na hora. Sueli de Carvalho, de 61 anos, Roseli de Carvalho, de 60, e o garoto Sandro Smith Jr., de 13 anos. Os corpos foram enterrados na manhã de hoje no Cemitério da Saudade, em Poços. Os outros dois ocupantes da caminhonete, Antônio Ximenes Mesquita, de 51 anos, que dirigia o veículo, e Igor Fabián Martins de Carvalho, de 18 anos, ficaram gravemente feridos e estão internados na Santa Casa de Poços e lutam para sobreviver. A caminhonete vinha em sentido de posse de Caldas, perdeu o controle e colidiu na carreta que vinha em sentido contrário. Faleceram no local três pessoas, três socorridas com vida. O pessoal da perícia está fazendo o trabalho deles. E aí, assim que terminar, a gente vai coligir esses elementos para poder fazer o boletim de ocorrência. O motorista do caminhão atingido pela caminhonete, Rodson Souza, de 35 anos, que sofreu uma luxação no pé, foi medicado e já recebeu alta. E hoje, ele voltou ao local do acidente, ainda traumatizado com tudo o que aconteceu. Eu estava subindo, aí simplesmente ele rodou na pista e veio de frente comigo, bateu, aí eu perdi a direção e já caí na rebanceira ali. Mas na hora, não deu a fazer nada. Quando eu fui ver a travessão de mim já, ele ia bater de frente, colega meu, aí ele pegou, aí foi e bateu em mim de frente. Não é fácil não, né? Fica pensando todo dia, né? Você também dormiu? Ah, dormindo, a pessoa não dorme não, não faz não. Fica preocupado com a família do povo também, né? O motorista de um outro caminhão que estava na frente e por pouco não foi atingido, contou que ele e o colega transportavam uma carga de café de poços para o Porto de Santos. Ele passou quase, bateu em mim, passou por mim e acabou pegando meu amigo aí na pista. Eu sei que meu amigo estava devagar, estava subindo, estava pesado, a gente vinha vindo na fase de uns 50, 60 por hora. Rodson contou que viaja pelas estradas há 10 anos e esta foi a primeira vez que se envolveu em um acidente. Ele lembra que cuidado ao dirigir nunca é demais. Tira habilitação, não tem noção de estrada, quer viajar, não sabe viajar, não sabe como é os perigos das estradas, não sabe a velocidade que tem que andar, viu? Aí abusa muito também. As causas do acidente serão apuradas. O que se sabe é que chovia, a pista estava escorregadia e a caminhonete estava com pneus carecas. Coibir aquelas infrações que causam acidentes mais graves, como por exemplo, as ultrapassadas indevidas, o excesso de velocidade e a associação entre álcool e direção.